Valadares, uma idosa de 80 anos morreu depois que foi atingida por uma moto no bairro Morada do Vale. De acordo com o boletim de ocorrência, o condutor foi surpreendido pela vítima quando ela tentava atravessar a via. Tentou desviar, mas não conseguiu. Aquele relator, né? Aquele relator, né? O tenente Anderson Sabino, ele participou da ocorrência e vai contar detalhes. Põe ele pra falar aí, Bebiano. O condutor da motocicleta descia a rua Lopes de Souza, sentido Avenida Minas Gerais. A vítima foi atravessar e foi atropelada pela motocicleta, caindo ao solo e vindo a óbito no local. Motociclista habilitado, veículo em dia, com os tributos, foi conduzido à delegacia para relato da ocorrência, conforme praxe, né? Providências destinadas aí ao delegado de polícia, delegacia de plantão. Foram tomadas as providências no local, a perícia compareceu, realizou os trabalhos e o corpo foi liberado para o IML. Nosso Deus, só notícia trágica, meu Deus. Vem comigo aqui.